Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, esse não é apenas um vídeo simples não Esse é o primeiro Buffs e Neffs do Arena of Velo aqui do nosso canal Eu já fazia muito essa série quando era Nuvem Glory e agora eu quero fazer no Arena of Velo em todas as atualizações Então conto demais com o apoio de vocês para que eu continue com essa série que dá muito, mas muito trabalho mesmo Então esbagaça o dedo no like, compartilhe o vídeo com seus amigos E comente aqui abaixo o que você achou sobre determinadas mudanças, beleza? Esse vídeo foi produzido com a ajuda da página lá do Instagram do Arena of Velo BR, beleza? Esse daqui é o Instagram, pesquisa aí e segue para ficar ligado em todas as novidades Eles trazem notícias antes de mim, então você pode ficar ligado em tudo na palma da sua mão Segue lá, arroba Arena of Velo BR para ficar ligado em todas as notícias E o roteiro desse vídeo foi por conta deles, obrigado aí pela força meus queridos Junto com eles fizemos um roteiro bem simples, onde todo mundo vai conseguir entender Tem todas as informações necessárias sobre as mudanças, espero que vocês gostem Então vamos direto para o que interessa, vamos para as mudanças Ignis finalmente recebe um buff, porém ainda não é o suficiente para o colocar entre os magos mais poderosos do game Com a redução no tempo de recarga da sua segunda skill e o aumento na regeneração de HP da sua passiva Espera-se que Ignis ganhe mais mobilidade no L-Game, ajudando outras lanes Uma das melhores jungle atiradora do jogo, Lins está atualmente muito forte e é constantemente banida nas partidas ranqueadas O nerf da sua passiva, da primeira habilidade e da sua ultimate vão dificultar os ganks iniciais Evitando o descontrole do jogo no início da partida Contudo, ela continuará sendo uma excelente opção e uma das melhores jungle do game O último buff recebido pela Thelanas a deixou como uma das melhores opções de atiradores lanes do jogo Nesse update foi corrigido o bug, o qual impedia que a ultimate acertasse os inimigos no seu alcance máximo em algumas ocasiões Nesse caso, essa é uma correção que a mantém como uma excelente lane Coringa, considerado o melhor atirador lane do jogo Joker, o Coringa, uma das melhores opções para aniquilar heróis squishes do game Durante a sua ultimate, o Coringa deveria estar imune a controles de grupo Porém, em algumas ocasiões ele sofria efeito de silence Que o impedia de executar a ultimate de forma adequada Sendo assim, o Joker teve uma correção Cogido o bug onde o Coringa sofria controle de grupo durante a sua ultimate A Mulher Maravilha não é poderosa apenas nos quadrinhos Dentro do Arena Ophelo, a RMM é uma das melhores opções da solo lane sem dúvida alguma Porém, perdeu espaço com buffs de outros lanes como Zuka e Airi Com a correção do funcionamento do laço da verdade E com o novo balanceamento É esperado que Mulher Maravilha volte a ser uma das opções mais cobiçadas do game A correção foi na sua segunda habilidade O laço da verdade Corrigido o bug em qual o laço não funcionava em algumas situações Sendo assim, essa mudança foi uma correção Atualmente com a estratégia de atiradores da jungle e proteção máxima a eles Alguns jungles perderam espaço no cenário competitivo Esse é o caso do Zill Que apesar de ser um devastador assassino Não é atualmente muito utilizado Soma-se isso ao fato de ser difícil dominar sua passiva É essencial dominar a passiva do Zill E esse buff vai facilitar esse processo Espera-se ver Zill de volta à elite assassina A base de ataque do herói foi aumentado Já o dano de ataque por level foi reduzido Já sua passiva teve a duração do slow causado aumentado E o bônus de dano aos monstros foi aumentado Além disso, foi reduzida a incapacidade de se movimentar causado pela habilidade 2 E sua terceira habilidade teve o âmbito de julgamento diminuído De 6 metros para 4 metros Sendo assim, o Zill teve um buff O update de junho deixou o Zuka muito forte E ele voltou ao meta sem dúvida alguma Isso tem deixado alguns outros heróis desfavorecidos do combate 1 contra 1 O nerf foi colocado na distância das suas habilidades E nos bônus de ataque De forma geral, esse balanceamento parece ser um ligeiro nerf Porém o Zuka merecidamente continuará sendo um guerreiro poderoso dentro do jogo A sua armadura base teve um pequeno aumento Já a sua passiva teve a duração aumentada de 4 para 5 segundos Além do aumento no dano Os bônus de ataque decaem com o tempo Decaem até os 50% iniciais A sua primeira habilidade teve a distância do movimento diminuído De 380 unidades para 350 unidades Já a sua segunda skill teve a distância de movimento diminuído De 450 unidades para 400 unidades Resumindo, tive uma melhoria no seu atributo base de armadura E na sua passiva Já a sua primeira e segunda skill sofreram um nerf No todo, esse herói teve um ajuste Magia não teve uma boa repercussão nas partidas ranqueadas após seu lançamento O buff no herói era algo necessário Para que Magia consiga participar nas composições dos times de forma mais eficiente O seu buff incluirá um aumento na velocidade de ataque para cada level Além do aumento no dano mágico nas suas habilidades com diminuição no tempo de recarga Isso deverá aproximar a Magia de ser uma boa fonte de dano AP As suas mudanças foram Velocidade de ataque por level foi aumentada de 1% para 2% Sua primeira habilidade teve o dano reescalonado Além disso, o tempo de recarga foi diminuído desta mesma habilidade Já a sua ultimate teve o dano aumentado Sendo assim, a Magia teve um buff nessa atualização O necessário buff na Illumia não veio novamente Os ajustes basicamente são para melhorar o dano no L-game E tentar dar um pouco de mobilidade ao herói Porém, essas alterações são mínimas E não colocam Illumia entre os principais magos do jogo Uma significativa redução de recarga na sua ultimate seria bem-vinda Contudo, não houve qualquer melhoria significativa Sendo assim, esse herói teve um ajustes As suas mudanças foram A primeira habilidade teve o dano reescalonado Além disso, a sua segunda habilidade teve a lentidão nos inimigos Que era de 30, 34, 38, 42, 48 e 50% Foi alterado, agora será fixo em 30% O tempo continuará durante 1 segundo Além disso, um aumento em 30% da sua velocidade de movimento quando acertar essa habilidade Essas mudanças não podem ser consideradas como um buff Então vai ficar na categoria de ajustes Considerado por muitos como o herói de mecânica mais difícil de se dominar Nacrote não é uma opção comum nas partidas Definitivamente é um herói para poucos Porém, arrasador nas mãos certas E mesmo nas mãos de famosos jungles Como Vex e Chichi Ainda falta algo a Nacrote Para que ele possa voltar ao topo entre os assassinos Seu buff será focado em dar maior resistência e dano ao herói no late game Fazendo com que Nacrote tenha a melhor funcionalidade em momentos decisivos As suas mudanças foram O seu HP por level foi aumentado Além disso, a sua segunda habilidade teve o dano aumentado Sendo assim, Nacrote teve um buff nessa atualização Um aguardado nerf no herói Hulk não foi anunciado Porém, foi corrigido um bug O qual Hulk causava aumento de danos nas torres Através dos seus ataques normais Isso pode ser considerado um pequeno nerf Em relação ao estado atual do herói O qual derrubava torres facilmente E era capaz de derrubar o Nex com apenas dois hits em algumas situações Isso pode diminuir a escolha de Hulk com o solo bot ou solo top Porém, continuará sendo poderoso na jungle Sendo assim, Hulk sofreu apenas uma correção Os ataques normais não causarão aumento de dano nas torres Se preparem O Deus da Guerra virá na sua versão mais poderosa Lubu receberá um importante buff na ultimate Que aumentará a resistência do herói De 30, 40 e 50% Isso abre uma série de combinações de builds ofensivas Podendo agora dispensar alguns itens defensivos E concentrar em causar dano Nas mãos de pessoas habilidosas Será um herói difícil de abater Comecem os treinos com Lubu Esse buff foi apenas na sua ultimate Que teve a resistência aumentada Que era de 20% Partiu para 30, 40 e 50% No nível máximo Sendo assim, esse herói teve um buff nessa atualização Homem Após o Mundial de Arena of Velo Ficou claro o real valor do homem em uma partida A sua capacidade de empurrar lanes e torres é absurda O homem estava praticamente imparável na lane do Kaisar Seu nerf foi focado em diminuir a capacidade do homem Em forçar lutas do 1 contra 1 E aumento no tempo de recarga da sua ultimate Assim espera-se que seu L-game não seja tão desproporcional Contudo, mesmo após o nerf O homem continuará entre as principais escolhas da solo lane As mudanças foram na sua primeira habilidade Que teve o alcance reduzido Além da sua ultimate Que teve o tempo de recarga aumentado Sendo assim, o homem teve um nerf Flash Após o nerf no último balanceamento O Flash deixou de ser a primeira opção de banimento Nas partidas ranqueadas Esse ajuste soa como um ligeiro nerf Em relação ao seu estado atual Pois devido a um bug Após utilizar a primeira habilidade Foi limitado o alcance da sua segunda habilidade A 5 metros Isso fará com que o Flash precise se aproximar Mais dos seus inimigos E para compensar essa situação Foram aumentada sua defesa básica E seu HP base Sendo assim, o Flash teve um ajuste E sua defesa base E o HP base foram aumentados Já a sua primeira habilidade Foi corrigindo o bug No qual aumentava o alcance Da sua segunda habilidade E sua segunda habilidade Teve o alcance reduzido Que era de 5.5 para 5 metros Sendo assim, o Flash teve um ajuste Nessa atualização O último balanceamento Colocou a esquecida Krix Do meta do Arena of Velo Isso ficou evidente durante o Mundial Onde Krix era uma das opções Mais cobiçadas da midlane Nessa atualização A evolução de dano Da primeira habilidade Krix foi alterada Porém de forma não prejudicial Isso de forma geral Soa como um nerf do herói Mas que não tirará A sua principal característica De causar dano Krix continuará forte Nos piques de Arena of Velo Sendo assim, a Krix sofreu Um nerf nessa atualização O grande ponto forte do Crash Sem dúvida alguma É a sua Ultimate Sabemos que ele é extremamente útil Nas TFs E invadir torres Principalmente no late game Porém em seu estado normal Ele não é tão útil E por isso não é uma das melhores opções Do meta atual Baseando-se nisso Esse buff estará focando Em aumentar o acúmulo de ira E gerar mais transformações Para Crash Sem que isso fique descontrolado No late game As mudanças foram Na sua passiva O acúmulo de ira Por ataque aumenta De 1 para 2 E a sua segunda habilidade Agora causa Acúmulo de ira de 2 Sendo assim Esse herói passou Pelo um buff Nessa atualização Anunciado como ajuste O balanceamento da Valet Soa como uma grande melhoria Por isso Classificamos como oficialmente Como um buff O nefe está no dano Da sua habilidade 1 E na distância De detecção de inimigos Para causar A aceleração de movimento Isso limita A capacidade de fuga E perseguição do herói Em contrapartida Houve aumento no dano E diminuição da mana Na segunda habilidade E na ultimate Além disso A sensação operacional Foi melhorada Vale que chegará Soberana No novo meta Jinah vem recebendo Sucessivos buffs Mesmo assim Não é um herói comum Nas partidas O seu buff Agora será Na sua mecânica Durante o seu deslocamento Jinah não precisará Parar para utilizar Sua segunda habilidade Isso garante Ao herói Mais recursos Para escapar E perseguir um alvo Espera-se que Jinah Volte a ser Uma das melhores escolhas Do midlane Do Arena of Veloz O ponto fraco Do Ryoma São os itens De controle de grupo Como a capa de gelo Pois ele não é muito Resistente E pode ser Alvo fácil Dessas situações Diante disso A sua ultimate Agora também Causará regeneração De HP Quando acertar Minions Ou monstros Da selva É importante Você se posicionar Para que sua ultimate Acerte esses alvos Em momentos de luta Sendo assim Esse herói Teve um buff Na sua ultimate O poderoso Guerreiro Zeff Um dos jungles Mais utilizados No game Surpreendentemente Não teve destaque Durante o mundial De Arena of Veloz O death anterior No alcance Da sua ultimate E as alterações Dos itens comuns Na build Dos Zeff Como capa de gelo Vem tirando aos poucos Zeff Do topo Da classe jungle Além de um aumento Na defesa base A ultimate De Zeff Sofreu reajuste De dano Sem dúvida Veremos Zeff Com mais frequência Nas partidas Do game Sendo assim Esse herói Teve um buff Com a defesa base Aumentada Além de dano Mágico adicional Na sua ultimate E aumento Num ataque físico Dessa mesma habilidade Zeff Recebeu um buff Nessa atualização Mais um nerf Para o time Desta vez Reduzindo o tempo De stun Máximo Causado Pela habilidade 1 E com isso Reduzindo sua capacidade De controle De grupo Esse nerf É devido ao alto Índice de ban Do time No cenário Competitivo Profissional Esse poderoso Suporte Tem outras vantagens Como ganho Extra de ouro Dano mágico E ressurreição Esse conjunto Continuará colocando Timmy No topo Da classe Suporte De arena Ofelo Mesmo após o nerf Definitivamente Querem cricknack No topo Do arena Ofelo Como se o grande Buff No update Anterior Não fosse o suficiente Teremos melhorias Em todas as habilidades De cricknack Dessa vez O seu aumento De dano Será focado No late game Em posse De tanto dano Builds Com ladrão De alma E dente De feri Serão muito Interessantes Para cricknack Sem dúvida Será uma das principais Escolhas Nas partidas A sua passiva Teve o dano físico Adicional Aumentado Já a sua primeira Habilidade Teve o dano físico E mágico Adicional Aumentado Sua segunda Habilidade Teve o dano físico Adicional Aumentado E sua ultimate Também Teve o dano físico Adicional Aumentado Sendo assim O cricknack Recebeu um grande Buff Nessa atualização Para a alegria De uns E tristeza De outros Finalmente Teremos Um nerf No ponto Forte De Superman Sua mecânica Nos updates Anteriores Tivemos Foco Na diminuição De dano E aumento De recarga Agora o alcance Da colisão Em modo de voo Será diminuída E a capacidade De Superman De empurrar inimigos Será mais condizente Com efeitos visuais Talvez Pela primeira vez Tenhamos Superman Fora do topo Dos heróis Mais poderosos Do game A sua passiva O alcance De colisão De 4 metros Foi direto Para 3 O seu atributo De armadura Base Foi reduzido Sua primeira skill Alcance De colisão Em modo de voo De 4 metros Foi direto Para 3 metros O tempo De recarga Também foi aumentado Sendo assim Essa habilidade Também teve Um nerf Além disso Sua ultimate Teve a duração De 10 segundos Para 8 9 E 10 segundos Alcance Da colisão Em modo de voo De 4 metros Para 3 metros Foi corrigido Um bug Em que em algumas situações Causava mais dano Sendo assim O Superman Teve um grande nerf Nessa atualização Um dos melhores magos Para defesa No jogo Kali consegue conciliar Dano e proteção Ao mesmo tempo Isso graças A ultimate De longa distância E também Ao seu escudo De segunda habilidade O ajuste Foca melhorias No L-game Porém Não ficará abusivo Nos estados Finais Das partidas No geral Soa como um pequeno Buff E será bem vinda Quando as torres Caírem O que é o ponto fraco Da Kali Já que não possui Grande mobilidade O ajuste Foi na sua segunda habilidade Onde teve o escudo Alterado Sendo assim Kali teve um ajuste Nessa atualização O novo herói lançado Recentemente Não teve grande destaque Como era esperado Baldum tem se destacado Mais como um suporte E pode ser muito útil Nas lutas Para dividir inimigos E os eliminar De forma parcialmente gradual Sendo assim O buff Será na sua ultimate Que ganhará Um novo efeito De controle O novo efeito Na sua ultimate Funciona da seguinte forma Inimigos próximos Não capturados Pela ultimate Sofrerão um efeito De 30% De desaceleração Essa é uma excelente mudança Para o Baldum Que acaba recebendo Um buff Nessa nova season Scud Até então Sumido das partidas Veio com uma das melhores Opções Para solo lanes Seu alto dano Controle e capacidade De ganks São os pontos Fortes Do scud O seu nerf Não foi gritante Basicamente Foca nos tempos De atordoamento Mesmo após o nerf O herói Continuará no meta E sempre Representará Uma ameaça Para os carries Adversários O nerf Foi o seguinte A sua primeira habilidade Corrigido o bug Onde a habilidade Durava mais do que o programado Passou de 0.75 segundos Para 0.50 segundos Já seu ultimate Teve o tempo De atordoamento Reduzido De 1 segundo Para 0.75 segundos No todo Scud Teve um nerf Na atualização Peura Peura Não é uma das principais escolhas de suporte do Arena of Velo Diante desse fato era necessário um ajuste no herói Mesmo com perda de dano mágico e alcance A nova mudança da mecânica da ultimate da Peura Definitivamente é uma importante melhoria Isso abrirá mais utilidade para a Peura Como suporte Durante as batalhas Já que agora o herói poderá se movimentar Enquanto utiliza a habilidade Então essa heroína teve um ajuste Onde sua ultimate perdeu dano mágico e alcance Entretanto agora ela pode se mover Enquanto utiliza essa habilidade Sendo assim A Peura teve um ajuste nessa atualização Alice O ajuste nas habilidades 1 e 2 de Alice Soa como um pequeno buff para o herói Isso fica mais evidente na sua segunda habilidade A qual teremos uma menor custo de mana e redução no tempo de recarga Alice permanecerá como uma das poderosas suportes dentro do Arena of Velo Então podemos considerar essa mudança como um ajuste na heroína Max A mudança nesse herói foi na sua ultimate Onde teve um ajuste na distância da colisão De 4.5 metros foi para 4 metros Podemos considerar isso um pequeno nerf Porém não é algo tão destruidor Que vai acabar com o herói É uma pequena alteração que pode ser considerada assim Apenas um ajuste Mucong Calma calma Não precisa se preocupar Esse herói não teve nenhum nerf Porém ele também não teve buff Nada mudou Nem correção Nem balanceamento Esse herói teve apenas uma pequena correção Num ajuste sonoro Isso mesmo Não foi nada demais Foi apenas um ajuste no bug Do efeito sonoro do Kong Quando ele ficava invisível Melhorando os efeitos sonoros Dos ataques básicos E sua passiva Sendo assim Esse herói teve apenas uma correção sonora Então é isso pessoal Esse aqui foi o primeiro vídeo de buffs e nerfs Aqui do canal Do Arena of Velo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar esse vídeo Se você for novo no canal E quer receber mais vídeos Clica no botãozinho de inscrever-se E ativa as notificações no sininho Para ser notificado sempre que tiver vídeo novo E toda noite estou vivo lá na Streamcraft Link aqui abaixo Para você ficar ligado aí E estar nos seguindo E acompanhando todas as lives Tem link para download para iOS E Android do aplicativo da Streamcraft Que é uma plataforma de live E tem um link também para você acompanhar Através do seu PC Dá uma conferida Link na descrição Não esquece de seguir lá O Arena of Velo BR No Instagram Para ficar ligado em todas as notícias Do mundo do Arena of Velo Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau